Ocorrê 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 Sete ou praça Na cavalo Eu estou feliz porque eu também Estou da sua companhia Eu estou vestido com as roupas E as armas de Jorge Lee Para que meus inimigos tenham pés E não me alcancem Para que meus inimigos tenham mãos E não me toquem E nem mesmo pensamento eles possam ter Para não fazerem mal Armas de fogo Meu corpo não alcançarão Espadas e facas se quebrem Sem o meu corpo tocar Cordas e correntes arrebentem Sem o meu corpo amar Pois eu estou vestido com as roupas E eu sou bem 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau